Amigos do Portal J.C. 24 horas, bom dia. Conforme nós anunciamos na manhã de hoje, que a gente teria mais detalhes acerca do homicídio ou feminicídio, não sei qual a qualificação que a polícia colocou no inquérito, mas o assentamento que estava previsto para as 10 horas da manhã de hoje, por conta desse tempo chuvoso, a família resolveu adiar para as 2 horas da tarde. Então, nós vamos acompanhar o assentamento, e daqui para lá, espero que a gente tenha alguma novidade em torno do caso, ou pelo menos alguma informação adicional da família, para poder manter vocês bem informados. A gente anunciou que às 10 horas faria uma nova chamada, na hora do assentamento, e como o assentamento foi adiado, a gente está aqui explicando para vocês o porquê dessa nossa chamada sem novidade por enquanto. Na hora do assentamento, vamos tentar conversar com alguém da família, porque até o momento a gente está passando para vocês as informações que a gente está recebendo, mas sem a figura do entrevistado. Mas na hora do assentamento, a gente vai tentar com alguém da família que esteja em melhores condições de se manifestar, medindo as palavras, com a regra da prudência, sem fazer que a regra do emocional seja a mentora da verbalização, para evitar se perder no verbo. Então a gente vai, logo mais às 2 da tarde, estar novamente aqui com vocês, ou antes, se surgir um fato novo, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, o Portal J está às 124 horas com vocês.